A justiça de Deus, ela não falha, ela não falha mesmo, entenda isso, então entregue a Deus quem te decepcionou, quem fez doer o teu coração, entrega pra Ele quem te julgou, quem te caluniou, até mesmo quem te humilhou, entrega nas mãos dEle, não revide, não dê o troco, apenas deixa Deus fazer justiça por você, sabe por quê? Porque quando você revida, você está fazendo exatamente aquilo que o inimigo quer, então não caia nessa cilada, descanse o teu coração, sossega a tua alma, respira fundo e do outro lado e deixa Deus ser Deus na tua vida, deixa Ele fazer justiça por você, na certeza de que a justiça dEle não vai falhar, A Bíblia diz assim mesmo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, então você que está aí por um triz, doidinho pra revidar, pra dar um troco, silencia, aquieta um pouquinho aí e deixa Deus ser Deus na tua vida, vai ter vitória pra você, vai ter justiça na tua vida, em nome de Jesus, se você crê ter uma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém. E aí